Você vai dividir o quarto com a senhorita galinha. Não, não, Adani, você não entendeu. Ódio, tudo nela me dá ódio, o nariz. Que ódio, quer saber, é o horror que não tem fim. O meu amigo é ódio. Em seus lugares, por favor. Popular, te ensino a ser popular. Não pode desperdiçar, tem que aproveitar a bênção que a vida te deu. Eu, eu, confesso que deseja que o mundo seja meu, seu. Lá, lá, eu sou a voz. Então, quem é quem? Vou jogar o verde. A grande violante, toda a voz. A aquilíria de todos nós. É a garota! Só é o que vocês querem. Eu, sim. Só é. Já sei. E todos vão me respeitar. E ouçam bem a minha voz. O mágico e toda a voz. Agora vão me ver. O mágico e toda a voz. Ouçam bem a minha voz. O mágico e toda a voz. Vem cá, vamo, 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 vamo! Legenda Adriana Zanotto